Assim como seus irmãos, Sanji passou por experimentos biológicos para ganhar diversas novas características super-humanas para se tornar uma máquina de matar. Mas o resultado foi que todos os seus irmãos conseguiram essa evolução, menos o Sanji, graças ao sacrifício da sua mãe. Só que isso foi o melhor acontecimento possível, porque permitiu ao Sanji ter um potencial absurdo que ultrapassa todos os limites. Nesse vídeo, nós vamos conhecer toda a evolução de poder do Sanji, seus power-ups, e porque ela é a falha mais bem-sucedida já criada em One Piece. Se você ficou curioso, segue comigo, já deixe aquele like, eu sou o Lucas e você está no canal Histórias OP. Sanji falha. Como eu falei, era para o Sanji ter todas as características de um super-humano. Maior força, velocidade e resistência. Era para ele ter nascido com um exoesqueleto robusto que o tornaria uma máquina de matar. Mas em troca, ele perderia todos os seus sentimentos e se tornaria um robô. Só que isso limitaria seu potencial de evolução, e ele nunca poderia se tornar um dos personagens mais fortes da obra. Diferente de todos os seus irmãos, que até hoje são limitados. Foi graças à sua mãe que ele pôde se tornar um humano normal com sentimentos, que poderia evoluir de uma maneira natural até atingir níveis absurdos. Esse pequeno detalhe foi o responsável pelo nível de poder absurdo que o Sanji tem atualmente, mas que nós vamos comentar um pouco mais pra frente. Luta com os pés Criado pelo Zeph, ele aprendeu um tipo de luta com os pés e desenvolveu seu próprio estilo de batalha perna negra. Como todos sabem, o essencial para um verdadeiro cozinheiro são suas mãos, e por isso eles nunca poderiam arriscar elas em batalha. Com isso, o Sanji desenvolveu seu estilo de luta somente com os pés. Uma luta cheia de acrobacias e bicudões, onde ele geralmente usa suas mãos como base para movimentar os seus pés ofensivamente. Mas isso não significa que o Sanji não seja forte com as mãos, mas ele só vai mostrar esse potencial se seu inimigo for algum tipo de comida ou ingrediente. Foi só com esse kit de habilidades inicial e toda sua evolução de poder gradual batalha a batalha, que o Sanji conseguiu se sobressair a todos os inimigos que se puseram em sua frente. Claro que contra seus próprios inimigos e em condições iguais de batalha. Diably Jump Já em Ineslob, o Sanji teve que dar tudo de si contra inimigos muito superiores, como por exemplo, um assassino do governo mestre em Rukushiki e ainda com a zona carnívora. Foi nessa situação que o Sanji aprendeu e utilizou um novo poder. No caso, eu estou falando do seu Diably Jump. Uma técnica que de início, o Sanji precisava girar em torno de uma perna, e ao fazer isso, a fricção do seu pé com o chão fazia sua perna pegar fogo. Essa técnica pode até ser o primeiro indício de que o corpo do Sanji era modificado, já que o Jad fez uma técnica muito parecida com essa, só que com eletricidade. E atualmente, o Queen perguntou para o Sanji se humanos normais conseguem criar chamas, assim como ele faz, que é uma característica muito particular da raça lunariana. O poder ou a intensidade dessa chama é tão grande que é capaz de queimar completamente o local do impacto, o que deu ao Sanji o poder para subjugar um inimigo muito mais capacitado. Sanji Combustão Já em Thriller Bark, nós vemos o primeiro vislumbre de um Sanji incendiando todo o seu corpo. Um fogo que de início foi introduzido como uma gag do Oda para representar o espírito raivoso do Sanji, em saber que a Nama estava se casando e ainda tinha sido vista pelada no banho. Em um acesso de raiva, o Sanji explode em chamas, mas esse poder acaba não sendo trabalhado em batalha nesse momento, mas só um pouco mais para frente. É ainda nesse arco que o Sanji descobre que tem um tipo de material, o inimigo, que ele não poderia chutar. Quando tentou chutar a cara do Kuma, viu que não poderia amassar um homem tão forte e tão resistente quanto o aço. Esse é mais um ponto que o Sanji vai se atentar na hora de treinar durante o time skip. O He também vai impactar no futuro. Timeskip do Sanji Após isso, os Mugiwaras se separaram e passaram dois anos treinando em ilhas específicas para ficarem mais fortes. O Sanji foi mandado para a New Kama Land, local onde ele teve que resistir ao seu lado feminino, enquanto fugia de todos os habitantes da ilha, e ainda assim, tinha que lutar contra os 99 mestres do Okama Kenpo. Com isso, ele não só aprendeu as 99 receitas que fortificam o corpo, mas também pode ter virado um dos, se não o maior mestre em Okama Kenpo do mundo. Só isso explicaria sua evolução absurda e sucesso em obter as 99 receitas. Mas essa técnica ainda não foi usada pelo Sanji até a gravação desse vídeo. E se você estiver gostando desse vídeo, já deixa aquele like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, porque a gente tem vários vídeos de One Piece que eu acredito que vocês vão gostar. Para assistir, os links vão estar no card aqui em cima para vocês. Com esse treinamento de dois anos, o Sanji evoluiu todas as suas capacidades físicas ao máximo, além de que também aprendeu o básico em Haki da Observação, que é o que ele tem maior afinidade e especialidade, mas também o Haki do Armamento para se tornar absurdamente mais forte. Ele prova toda essa evolução de poder ao quebrar o pescoço de um pacifista com extrema facilidade na volta a Sabaody, coisa que ele nunca faria antes do treinamento. Outros power-ups que ele demonstrou foram o Gepo da CP9, que ele batizou de Skywalk, e assim aprendeu a caminhar no ar. Mas também pode ser usado no fundo do mar com o nome de Blue Walk, onde ele pode resistir facilmente a uma pressão de 10 mil metros, e ainda assim, se mover tão rápido quanto um tritão embaixo d'água. Mas também aprendeu a controlar toda a explosão em chamas da sua ira em um novo golpe chamado Hell Memories, onde ele primeiro incendeia todo o seu corpo com a maior raiva do mundo, e depois transfere toda essa combustão em chamas em um chute para o corpo do seu inimigo, torrando ele completamente. Além disso, evoluiu seu Diable Jump para não precisar mais da ação do giro em torno da perna para que ela pegue fogo. Agora ele pode incendiar suas duas pernas ao mesmo tempo instantaneamente, o que torna essa técnica mais usual, mas que se tiver um uso prolongado, pode causar danos ao próprio Sanji. Traje de batalha. No arco de Holi Cake, acabamos descobrindo que o Sanji é um príncipe da Germa que sempre foi taxado como falha. Aqui ele recebe outro power-up, que nesse caso foi o seu traje de batalha, ou um traje de batalha feito exatamente para reagir ao seu DNA, mas é só em Wano que ele nos mostra todo o poder desse traje. Com o tropejo Wano, ele se transforma no Stealth Black, batizado como o Soba Mask. Com esse traje, o Sanji ganha um grande pacote de melhorias, como uma maior velocidade, agilidade, força e resistência. Mas seu maior poder com esse traje é ficar invisível, assim como os poderes da Sukesuke no Mi. No quesito força, ele foi capaz de dar dano em uma zona ancestral, que tem como maior característica sua resistência. Já no quesito resistência, foi capaz de tomar danos mínimos para um ataque do Pejuan, e até uma bicada do King transformado em Pteranodonte, que segundo ele, em uma situação normal, partiria o Sanji ao meio. Despertado e Gênes Como eu falei no começo do vídeo, o fato da mãe do Sanji ter permitido que ele pudesse viver toda a sua vida como um ser humano normal, abriu margem para que ele pudesse ter toda a sua evolução de poder absurda. Uma que qualquer um dos seus irmãos jamais terá. Isso porque ele evoluiu ao máximo que pôde o seu físico e capacidades humanas. Mas a partir do momento que ele colocou o seu traje de batalha, começou a se sentir estranho. Isso se deve ao fato de que o traje ativou seus gênios antes adormecidos, o que fez com que o Sanji pudesse adicionar toda a modificação genética do seu corpo antes recessiva a um corpo completamente treinado e capaz. O resultado disso foi um Sanji com um corpo tão duro quanto aço, capaz de refletir tiros de pistola, e até quebrar uma espada lançada com a força de um comandante de Yonkou. Além de ter uma recuperação absurda, já que sofreu pelo estrangulamento do Queen, onde vários mestres em Haki tiveram seus ossos quebrados e órgãos perfurados. Mas mesmo com o corpo todo desfigurado, o Sanji só voltou ao normal como se nada tivesse acontecido. E isso resultado de ter despertado um exoesqueleto e regeneração anormal. Não só isso, mas nesse momento, a velocidade do Sanji é tão absurda que ele pode ficar invisível. Um poder que antes era dado só por uma Akuma no Mi, depois foi pelo traje do Sanji, e agora ele pode ser usado sem que o Sanji tenha traje algum, só com suas capacidades físicas. Mas um detalhe é que essa invisibilidade está relacionada ao movimento super rápido do Sanji, ou seja, ele tem que ficar se movendo a uma velocidade absurda continuamente para ficar invisível. Quando ele parar de se mover, seu amigo vai voltar a ver ele novamente. Efrit Jumbo Juntando todo o poder que o Sanji já possuía e o poder que recebeu com esse despertar de uma só vez, ele atingiu um novo poder. Esse é o seu Efrit Jumbo, o famoso fogo azul. Nessa técnica, o Sanji usa o seu esqueleto robusto, força melhorada, super velocidade, e ainda recobre tudo isso com o haki do armamento para atingir chamas mais quentes que ele não poderia atingir em seu estado normal. Essa é uma chama tão poderosa que parece um plasma azul que libera raios. Foi com esse poder absurdo que ele pôde derrotar o Queen, que é uma das calamidades mais fortes do bando do Kaido, e usuário de uma zona ancestral, que é uma das mais resistentes da obra. Depois que o Sanji utilizou esse poder, o Queen foi derrotado facilmente, não deu nenhum trabalho para ele. Poderes finais Esses foram todos os power-ups do Sanji até aqui, mas como power-ups finais, ou futuros, acredito que o Sanji ainda possa despertar o haki da observação avançado, já que esse é o seu haki com maior afinidade, mas também não descarta a possibilidade dele despertar o haki do rei, já que assim como o Zoro teve um despertar tardio, o Sanji também pode ter. Assim como o Zoro, ele também tem a pretensão de tornar o Luffy o rei dos piratas, ainda mais com sua maior ambição, sendo encontrar o mar lendário ao Blue. Mas ainda assim tem que aprender a ativar os seus gênios no momento da batalha, já que o gatilho para esse despertar foi o traje que ele destruiu, mas também tem que perder a vergonha de usar o seu Akama Kenpo, como uma das artes marciais mais fortes de One Piece, que muito provavelmente ele sabe e se tornou o mestre. Mas agora chegou a ser o ver de participar desse vídeo, já comenta aqui embaixo qual foi o melhor power-up do Sanji, e qual o melhor power-up futuro para ele, ou o que você quer ver que o Sanji tenha no futuro. Comentem aqui embaixo o que eu vou estar vendo, e vou estar dando um coraçãozinho para vocês. Como eu falei, a gente tem vários vídeos sobre One Piece, que eu acredito que vocês vão gostar. Para assistir, vou estar aparecendo aqui na tela final. Já deixa aquele like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!